Vani Music, o seu blog de sempre Medeskill Record Demon's Crazy Amai, ué, você me humilha Dizes que os mais sem mil e não é nada Você é viciado em comprar de coisas caras Facilita o meu bolso, você come a carne e rolo e osso Assim não dá, eu tenho filho pra cuidar Não posso dar de toda minha tábua Toda minha tábua Você não esqueceu que existe outra Que é mãe grande, não vou conseguir ficar Você é viciada, viciada, viciada Você é viciada, 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 viciada Se quer um quarto cheio de soca, mano, procura um maior O Major no Sati O Major no Sati Se tu queres uma vida de fundos Eu sou peso que tem um pouco de paciência Quem sabe posso resolver esses fundos Eu sei que tudo passa e a mesma dança cansa Comporta-me de grança, nunca vem cheira panza Então pausa, não fica mais desperta Porque filmes como esse, o artista sempre morre Você pensas que dinheiro é tudo? Será que eu não luto pra dar esse mundo? Conta-a-a-sta, também tem juízo Chama o Valdir pra brincar nesse teu mundo Também não me fala só O pouco que eu tenho posso consertar Também não me foge só Eu sou muito macho pra te levantar Eu sou mesmo submisso Obedeço tudo que tu falas Eu juro que não é feitiço Quando dizem que eu sou de banalha Eu sou muito profissional, procuro o Major Se queres um quarto cheio de soca, mano Procuro o Major O Major Luz a ti O Major Luz a ti O Major Luz a ti Loussati 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 Não, 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 não